Fala galera, Fiat Argo marcando prensa na Cartois, esse carro nós fizemos a instalação aí da multimídia Icon, podem perceber o aparelho aí, a tela bem grande, bem maneira, visual aí de CarPlay, o aparelho também tem CarPlay, espelhamento de celular, já vem instalado aí Facebook, TV digital ou TV HD, pode colocar câmera frontal, vem com Spotify, Waze, aparelho bem completo, a gente consegue colocar câmera diretamente, instalou, e a gente consegue instalar outros aplicativos através do Play Store, é como se fosse um tablet Android, se o carro for a versão completa, a gente consegue ver todas as configurações do carro aqui nesse aplicativo, não perde nenhuma função do carro, mantém funcionando tudo perfeitamente. Para mais informações, chama no Instagram, chama no WhatsApp, que a gente passa o orçamento. Valeu galera, um abraço!